Salve galera, eu sou o KSR do Traceniki e mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou estar aqui mostrando a calça Angelical Verde Pra quem não entendeu o que é calça Angelical Verde Calça Angelical Verde é um custom que você colocou no seu Free Fire E se fica calça Angelical de várias cores Pra quem não sabe, é uma série aqui no meu canal Que é o terceiro episódio já, que esse vídeo faz, o terceiro episódio E o primeiro episódio eu mostro como ter a calça Angelical original No segundo episódio eu mostro como ter a calça Angelical vermelha É, mano, vermelha, calça Angelical vermelha, mó topona lá Então os links estão todos na descrição e se você quiser passar lá E galera, eu vou explicar aqui, mano É que no primeiro vídeo que eu postei, né Que da calça Angelical original, como você tem no seu celular Eu ensino a como colocar E no segundo vídeo eu falo se dá bom ou não E nesse aqui eu só estou mostrando a calça Angelical Verde O link vai estar na descrição aí pra você abaixar, beleza? E se tiver alguma dúvida é só mandar nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? Ou mandando no comentário, ou mandando no meu Instagram, K1SL Oficial Eu vou estar respondendo mais fácil no K1SL Oficial aí Se vocês quiserem alguma pergunta, se vocês quiserem entrar pra minha guilda O penúltimo vídeo agora, que eu postei sobre a minha guilda Se vocês quiserem entrar lá, mano, já entrou dois, já entrou dois, vocês não tem ideia Só naquele vídeo lá, entrou dois participantes Querendo, mandou lá nos comentários, lá querendo entrar na minha guilda Eles foram lá no meu Instagram e mandaram lá, né, véi? Então voltando ao assunto A calça Angelical, mano, tem de várias, várias cores O próximo vídeo vai ser a colorida, que vai ter, acho, deixa eu ver Acho que vai ter branco, azul e vermelho ou roxo, não sei Eu vou olhar mais direito aí, vou caçar mais calças E, mano, como eu falei, é uma série, esse é o terceiro episódio O quarto episódio vai ser da calça colorida E, mano, esse foi o vídeo, né, espero que vocês tenham gostado Ele foi bem curtido, me desculpa por ser bem curtido Não tem nada pra falar, né, véi? Então, vai ter coisa Então, pra ele ficar mais alto, eu vou falar um pouquinho de merréia aqui Vou falar um pouquinho É, galera, passa lá no canal dos meus parceiros lá Que é o Vinicius MF e o Pedro Máximo O Vinicius MF, ele faz vídeos de todo tipo de conteúdo Vlog, tutoriais, vários vídeos de tudo Ele faz de tudo Agora, o Pedro Máximo, ele é meu parceiro Ele já tem mais de mil inscritos, véi Eu acho que ele vai estar com quase dois mil, não sei Mas tá aparecendo na tela pra vocês E, mano, ele faz vídeos de tutoriais Pensa nos tutoriais que ajuda, mano Eu mesmo já fiquei com dúvidas em algumas coisas Já fui lá no canal dele Já tirei algumas dúvidas nos tutoriais dele Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu falo e fui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.